Não tô passando mal Já seca, mas vocês caem Vocês vão cair no mar Vocês vão ficar deitadas Vocês vão falar assim ó Vem gordinha Aí vocês vão começar a fazer assim no chão Tá gravando? Tá gravando porra O barro vai deixar, não vai botar outra música pra cima não Vai deixar essa merda Tá Tá Vamos dormir? Não E deu ruim Música 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 Vai de ladinho, de ladinho na piroca Vai de ladinho, de ladinho na piroca Vai de ladinho, de ladinho na piroca Quero ver se tu é foda Relaxa na minha fana, deixa entrar no natural Desce e sobe no pau Desce e sobe no pau Desce e sobe, desce e sobe Desce e sobe no pau Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente tá aqui DJ Diogo tá tocando E a novinha se fogueta Foz e quieta, mete quieta Foz e quieta, mete quieta Foz e quieta, mete quieta Vai meu curio, vai ninguém te ver Mas é pra mim que tu sabe fazer DJ Diogo tá tocando Putaria do momento Putaria do momento Não, 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 não